Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma Airsoft AEG, ela é elétrica, ela é importada pela ActionX e ela é uma MP5A5. HK é uma cópia licenciada, ela é pivote 110-220, qualidade garantida ActionX, ActionX série combate, série combate tem apenas 3 meses garantia. Atenção, não efetuar disparos no modo automático, rajada contínua por mais de 2 segundos, ininterrupta, ocasiona, varia no produto e perda a garantia. Vamos ver aqui outra coisa, aqui, rifle MP5A5 Sportline, Airsoft Umarex elétrica plástico BB 6mm, MP5A5, aqui o número de série dela, AAI-03449. Vamos aqui olhar ela em si. Bom, bem simples, manualzinho, está aqui, é um manualzinho simples, aqui é um manual de garantia, de uso, cuidado, que você tem que ser usado. Aqui fala ActionX série combate, 3 meses garantia, e-mail, telefone, site da ActionX, aqui ActionX MP5, esse manual serve para as duas, MP5A5 e MP5MS6, muito simples de olhar aqui, muito fácil de você ler o manual. Cuidado, não deixe carregar por mais de 6 horas. Atenção, alteração, a portaria da ponta lá vermelha, alteração deste item configura crime, ou seja, não deve-se tirar a ponta vermelha. Vamos lá, o magazine, o magazine tem a inscrição original, que seja aqui 9mm, né, X19, seria esse magazine aqui, né, a marcação original, mas é um magazine, High Kappa, um magazine de 200 BBs, tá, cabe 200 BBs aqui neste magazine. A bateria, a bateria ela é de, vamos olhar aqui, 8.4 volts, 1200 micro amperes, feito em Taiwan, é de inglês, mas é uma bateria aqui de NI, MH, High Power. Vamos a outro detalhe, é, carregador, que é bivolt, ainda no padrão antigo, né, que no Brasil já é outro padrão, mas isso não importa. Vem com BBs para teste, e lá vamos a ela propriamente dito, aqui, ok? Bom, ela é uma arma de pressão movida a mola, mas é elétrica, é o motor dela que faz o sistema de mola funcionar. Vem também uma vareta para limpeza, aqui a varetinha para limpeza. Vamos afastar aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil. É, ela é feita em ABS de alta existência, muito bem feita. Uma, a bateria vai aqui, ó, tira-se essa aqui, bateria vai aqui, você vai colocar a bateria. Muito simples de colocar a bateria, muito simples também de você trabalhar ela. A velocidade dela é de 330 FPS com esferas de 20 gramas, 0.20 gramas, ok? Ponta laranja, como determina a lei, não deve retirar. O ajuste de roupar fica aqui, ó, você abre. O ajuste de roupar, você vai fazer o momento para frente e para trás, e vai ajustar a direção da esfera, né? Aqui, modo full automático, semi-automático e trava de segurança. O sistema de pistola aqui, lembra muito os M4, né? Que é o sistema de pistola grip ou nave. Aqui deste lado, também, para quem utiliza a mão esquerda, o sistema aqui, full, semi e travado. É uma cópia licenciada, está escrito aqui embaixo, ó, licenciada da Ackley-Cock, né? Mas é, está aqui. Aqui, é, a mira dela, a alça de mira não é ajustada, desculpa, a massa de mira não é ajustada, mas a alça de mira é ajustada, você pode ajustar, tanto verticalmente, você pode girar aqui, porque tem vários tamanhos de furo aqui, furação, né? Para você ter mais precisão, e ela ajusta. E aqui também tem um ajuste lateral, para você ficar melhor com a sua visada. Ela, é, tem o gearbox dela, já a versão 2, né? O corpo dela todo é em ABS, pesa 1,5 kg, e o cano dela é de 6 mm, ou seja, ela é mais soft, tem um comprimento bem reduzido, para a CQB ela é muito boa para se utilizar, porque ela é pequena e leve. Ok? Vamos aqui, é outro comprimento total dela, 50 cm, assim. Se você abrir ela, ela vai ficar com 64 cm, que é bem compacta mesmo. O tamanho do cano é de 23 cm, né? Magazine de 200 BBs, e você vai colocar aqui, muito simples. Ok? Está pronto para utilizar a sua AEG, bem compacta e fácil de você utilizar. Você pode usar ela como pistola também, dessa maneira, assim, né? Porque ela fica bem compacta. Então, é uma AEG aí, para quem não quer carregar peso, é uma AEG aqui, bonita, tradicional, e é uma cópia licenciada, né? Vale a pena, e é bonita. Muito bonita, assim. Pontinha laranja, tudo, muito bacana essa MP5 A5. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho